Na tarde deste último sábado, a apresentadora Patrícia Bravanel esteve no programa Raul Gil, no SBT, emissora da sua família, no famoso quadro Para Quem Você Tira o Chapéu. Filha de Silvio Santos e esposa do deputado federal Fábio Faria, do PSD, que é o terceiro secretário da Câmara na gestão de Rodrigo Maia, ela falou muito sobre política. Tem que acompanhar a política do Brasil para a gente poder opinar direito. Patrícia tirou o chapéu para o presidente Jair Bolsonaro e falou muito sobre a atual gestão. Ele é o nosso presidente no poder, toda autoridade é colocada ali por Deus e a gente, como brasileiro, tem que torcer para que ele dê certo. Nós, como brasileiros, temos que orar para que ele tome boas decisões e seja brilhante nesse governo atual. O primeiro gol foi agora, a Previdência foi liberada. Eu sei que não é algo tão popular, mas para o Brasil vai ser bom e a gente depois vai ser grato, disse a apresentadora P. Evangelho. Então é isso, vamos ficando por aqui. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque a qualquer momento voltaremos com outras informações. Legenda Adriana Zanotto